Dona Margarida Ingrata a sorte, seu filho à beira da morte Vendo o filho perecer e sem poder socorrer Por ela não ter dinheiro, dava remédios caseiros Cada dia que passava, o seu menino piorava Já desiludida foi aparecida A fé era tanta, pedir sua santa De joelho ao artar, pediu a chorar Oh senhora aparecida, conserva o meu filho a vida Temo que ele vai morrer, mas creio no seu poder Farei o maior sacrifício, me tire deste suplício Creio tanto na senhora, sei que ele vai ter melhor Muito mais contente, o menino doente Cada vez piorava, quase nem falava Pobre mãe chorando, mas sempre rezando Esta graça eu não mereço, se eu merecer eu lhe agradeço Meu filho não vai morrer, eu creio no seu poder Entrego o filho meu, sobre os cuidados seu Confiante na sua luz e no poder de Jesus Ela teve um sonho terrível e medonho Viu seu filho crescido, terrível e bandido Roubando e matando Ela acordou chorando Um clarão resplandeceu E a santa apareceu Seu sonho é realidade Vi lhe mostrar a verdade Pra não manchar o seu rosto E não lhe dar mais desgosto Deixe que ele vá com Deus Falou e desapareceu Às três horas, outro dia, o enterro saía Quando alguém chorava, ela própria acalmava Ai eu já chorei tanto Não tenho mais planto Agora eu não choro mais Porque Deus sabe o que faz Pra ver meu filho ladrão Perfiro ver num caixão Meu filho por esta hora Está com Nossa Senhora Está ao lado de Deus Muito melhor do que eu Amém 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 Amém